E aí, galera? Tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog, Ecrário, sustentem a obra do apartamento de cima no TecTec. Cadiquê? Tô aqui hoje pra mais uma maquiagem de Halloween. A última só fiz duas, mas fiquem adentos que lá no Instagram também tô soltando mais outras ideias pra gente poder, enfim, né? Dividir, compartilhar em N localidades. Mas vamos falar do que interessa. A ideia hoje é um palhaço, na verdade. É um palhaço meio glamuroso, vocês me conhecem. Eu não poderia fazer uma coisa só, tipo, horrorosa e assustadora. Porque eu sou essa pessoa do gramur, né? Botei uma roupinha aqui que eu acho que ia ficar legal, que ia combinar com a situation. Então, sem mais delongas, vocês querem saber o que vai rolar aqui? Vem comigo. Eu dei uma aproximada em vocês pra gente poder, né, fazer as coisas direito. Antes de qualquer coisa, eu vou hidratar o meu rosto. Eu hoje vou usar só o Nivea Creme do, né, o azulzinho. Porque ele é que é uma pele pesada. Já que a gente ia fazer um palhaço, a gente precisa, né, sustentar isso. Eu quis fazer uma coisa, assim, tipo, mais glamurosa, mas ao mesmo tempo, que ficasse com uma cara de Halloween, sabe? Pra meu hora. E eu vou usar o BT Marmaid, né, que é hidratante, tal, pererê. Antes de usar os troços na cara. Vou dar umas batidinhas. Não esquece dessas áreas do rosto que são bem secas, chego o cantinho da boca, o cantinho aqui do nariz. Porque senão, às vezes, a gente fica toda craquelada. Tudo bem que é uma maquiagem de Halloween, mas a gente não precisa se tornar também acabada por isso. Pronto, agora que tá bem grudentinho, eu vou usar como base um corretivo da Huda Beauty. Porque é o único que eu tenho que é super claro. E ele tem muita cobertura. Essa minha cor aqui é a Whipped Cream, que a ideia é ficar pálida. Mas eu não queria ficar, tipo, full branca, não. Porque eu acho que senão ia ficar meio... A gente ia perder todo o glamour que a gente tentava colocar. Não esquece das olheiras, que a gente vai usar ele mesmo, né? Só um pouco, quase nada. Gastei o corretivo inteiro em mim, agora? Sim. E eu vou espalhar primeiro com o pincel Kabuki. Esse aqui é o da Mariana Saad. Gente, esse corretivo. Ele tem bastante cobertura mesmo. Eu vou passar aqui pro meu pescoço também. Porque a blusa é de igual a alta, mas tem uma parte aqui que não pega. Então, ó, a gente precisa que ela fique aqui, tá? Outro aço espesso, rapaz. Podia ter passado um pouquinho menos. Também ia ter funcionado. Pior, eu limpei esse pincel ontem. Nunca mais. Orelha, que a gente tem uma orelha mais escura, né? Graças a Deus. É em tudo mesmo que a gente precisa passar, tá? Eu tô passando até um pouco assim em cima da sobrancelha. Vou, sei lá, aqui embaixo do meu olho com o meu pozinho da adversa. Ele é translúcido, é branco, né? Então ele não vai alterar a cor que a gente tá usando. A gente não quer ficar toda cagada, toda craquelada, não é mesmo? Eu vou começar, sei lá... Eu ia falar as áreas que eu passei o corretivo. É, cara toda. Mas basicamente eu vou selar o rosto todo. Mas primeiro eu quero dar uma focada nessas áreas que são, assim, mais fáceis de craquelar. Ou de sair. Vou pegar um pincel maiorzinho. E vou dar umas batidinhas pelo meu... E vou dar umas batidinhas, assim, em geral, pelo meu rosto. Passar no pescoço também. Se vocês não tiverem um corretivo, assim, muito claro como esse, vocês podem misturar, tipo... É, por exemplo, uma base com alguma tinta branca, alguma coisa assim. Se vocês não tiverem um corretivo claro como esse, ou uma base clara como essa, pega a mais clarinha que você tiver. Se você não tiver um corretivo, assim, claro como esse e tudo mais... E mistura com uma... Tipo, num potinho, ou alguma coisa assim. Ou com uma tintinha branca. Ou, tipo, com esses corretivos brancos. Mas, claro, tem aquelas tintas de rosto também que funcionam. Só tem que tomar cuidado com a quantidade, porque senão craquela. Aí, eu vou fazer um contorninho. Como eu tô muito, muito clara, eu peguei o Hoola Light. Uma pincel que eu uso sempre. A gente tem que ser um palhacito bem maquiadito. E aí, de iluminador, eu vou usar o Crazy Girl, tá? Só o lado branquinho. A gente quer bilhar, mesmo sendo um palhacito. Vamos fixar tudo com o Fix Beauty da Ana Paula Marçal. Gente, pra sobrancelha, como eu vou usar uma peruca rosinha e tal, eu fiz uma misturinha que é a mesma que eu vou usar no rosto, que tá nesse tonzinho de rosa, que é o mesmo da peruca. Eu vou pegar com uma espulhizinha e vou pentear minha sobrancelha com isso. Essa misturinha, já já eu mostro pra vocês como é que eu fiz, tá? Quando eu estiver fazendo o olho, eu vou mostrar. Eu queria fazer a sobrancelha assim, rosinha. Eu acho que com uma cara de doida mesmo. Vou pegar o mesmo corretivo, vou passar ele por toda a minha pálpebra. Eu vou selar esse daqui, na verdade, com o iluminador branco da Louis Anson, que eu usei no rosto. E eu vou fazer um delineado com esse mesmo tom de rosa. E assim, é delineadão, tá, galera? Grosso, com vontade, com gosto, força, tá lendo? Aquele jeitinho. Eu nem aproximei vocês, porque tem tutorial de delineado aqui no canal, tá? Então eu acho que não tinha necessidade. Eu vou pegar esse tomzinho e vou passar aqui embaixo assim também. Tá assim. Vou fazer o outro olho fora da câmera e vou colar em cílios. Eu vou colocar cílios em cima e embaixo, tá? Mas a referência eu vou deixar no box de informações, como sempre, pra vocês saberem exatamente o que eu usei. Era pra ser um pouco mais glamour, porém, acabei com cílios assim até o dedão do pé. Vou falar que eu gostei, porque a outra já foi super glamour, então essa aqui não tem necessidade de ser tanto, não. Então, vamos pra parte que a gente vai ficar com o cara mesmo, né, do Pennywise... É Pennywise? Ah, sei lá. Aquele viado que vem até aqui, assim. Primeiro, vamos passar o batom. Eu usei, pra minha misturinha, esse batom da Max Love e esse corretivo da Bruna Tavares, o branco. Vou colocar aqui atrás desse meu potinho mesmo, pra tirar uma quantidade legal. Mas a gente vai passar mais branco do que vermelho, tá? E eu tô comparando com a cor da minha peruca. Ai, essa. Então eu vou sempre botando e medindo. Eu tirei o medidor do meu corretivo pra ficar mais fácil. E eu vou dar uma pitada... Cadê esse viado? Desse roxinho da Maybelline, que é a cor 40, Believer. Porque senão ele acaba ficando muito... Um tom muito quente, tá? Ó, é só um tapinha desse. Com o mesmo pincel que eu usei no delineado, eu vou misturar esses três tons. Vou botar aqui na minha mão um pouquinho. Vou limpar o meu pincel. Fazer assim, ó. Porque eu não quero que ele me suje inteira. E aí eu vou pegando e vou fazendo. Eu acho legal a gente vir com alguma coisa que a gente consiga, de repente, apagar com mais facilidade, mais clarinho. Pra poder ir traçando, tá? Ó, vem aqui na boca e no centro do olho primeiro. Que são os dois pontos que a gente tem que conectar. Desce reta aqui até mais ou menos o fim da partinha de baixo dos olhos, né? Da olheira. Chegando aqui na bucha, a gente vai fazer uma curvinha. E aí daqui a gente faz também essa parte aqui de cima. Que tem que estar conectada com essa aqui de baixo. Gente, desculpa a obra. Agora é a hora que a gente vem com a cor mesmo. Porque, né? A mesma coisa no de cima aqui. A bola da sobrancelha tá da mesma cor. Aqui não vai dar pra puxar a boca de manchar. Aqui de baixo eu quero deixar ele mais larguinho. E vou afinando também. Mesma coisa do outro lado. O bom de palhaço é que ele é pra ser um troço macabro. Então se um lado não ficar exatamente igual o outro, também funciona. Vou pintar minha boca. E aí tem que ligar aqui, tá, gente? É só alterar assim, ó. Toma assim. Eu quero dar uma profundidadezinha. Então eu vou pegar um pouquinho desse mais escuro aqui, ó. Que eu usei, o da Maybelline. Cadê meu pincel? Meu pincel eu vou misturar nesse tonzinho que a gente fez. Ó. Aqui. Vou puxar daqui, ó. Passar tipo no centro da boca. Sabe quando a gente faz com ele pedindo, tira? Assim. Agora deixa eu me limpar aqui que eu tô toda cagada. Meter minha peruca pra vocês conferirem o clipe Narcisista. Olha, a minha vontade é de usar essa fantasia pra assustar esses motoqueiros filha da puta e esses caras da obra que não param de fazer obra no meu prédio. Puta que pariu. É a vizinha, é o prédio inteiro. Eu não tô mais aguentando, tá? Desculpa todo esse barulho nesse último período do vídeo. Mas, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e clica no maldito sino pra vocês não perderem nada. Me segue lá nas redes sociais que eu tô dando mais outras ideias também por lá, tá bom? Pra dar uma variada, como eu já falei. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que você sabe que tá precisando de uma ideia legal pro Halloween e quer fazer uma coisa um pouco mais assustadora, não quer ficar naquele básico, enfim, né? Que a gente já viu por aí também. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, isso não é? Tá bonito, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu amei fazer. Um bom Halloween pra vocês. Se vocês usarem alguma dessas fantasias que eu mostrei por aqui ou no Instagram, não esquece de me marcar. E é isso. Um beijo e até a próxima.